O que eu falei sobre isso? Mas parece que precisam de ajuda. São espíritos, garoto. Coisas mortas. Não precisam de nada. Só querem. Parece errado só ignorar. Esses sentimentos vão passar. A mamãe teria ajudado eles. O que disse, garoto? Nada. Foi o que pensei. Será que a serpente do mundo sabe que parte do seu corpo tá aqui? Vamos lá. Arafatão. 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 Que tal atracar nessa praia? 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 Atracar nessa praia? Que tal atracar? Que tal atracar? Que tal atracar nessa praia? Não acredito... Não tenho certeza... Mas... Que tal atracar nessa praia? Que tal atracar? Que tal atracar? Que tal atracar nessa praia? Que tal atracar? Que tal atracar nessa praia? 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 Kaveikia 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 Eu tava doido pra ver eles pagarem. Você morreu depois do dilúvio? Sim. Vim ao Lago dos Nove pra saquear o templo de Tyr, mas subestimei a gravidade da desolação. Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Sou o que tá aqui na minha frente. Obrigado por vingarem a minha morte. Inútil. Bom, nem todos eles devem saber alguma coisa útil. Obrigado por vingarem a minha morte. Ei, me espera! Talvez o próximo tenha mais informações. Não crie expectativas, garoto. Espíritos quase nunca são outros. Como eles existem? Quando se tira a vida de alguém, nem sempre é tão simples. Você já viu outros espíritos? Sim. Muitos. Como eles eram? Irritantes. Eu acho que é o último. Não custa tentar, né? Está bem. Eu acho que é que é que é que é... Eu acho que é o seguinte. Kaveikia! Pegademos! Nista! Ataque vindo de cima! Lista! Tudo certo! É, tem que ir! Vou lá desse cara! Nista! 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 Ei! Preciso falar com vocês! Outro espírito querendo algo de nós! Que inesperado! O que foi? Vim a este lago com um grupo de comerciantes buscando o refúgio da desolação! Como iríamos saber que o Lago dos Nove era o pior lugar? Não podemos corrigir seus erros, espírito! Eu sei! O problema é meu capitão e tripulação! Creio que ainda estejam embaixo d'água! Podem encontrá-los? Você pode oferecer alguma coisa em troca? Eu... Não tenho muito a oferecer! Oh! Bom, eu não sei! Esperem! Eu morri usando uma valiosa relíquia de família! É sua se encontrarem a tripulação! Combinado! Obrigado! Você está abrindo? Por que você e a mamãe nunca me falaram da desolação? Não posso falar por ela! Mas nunca achei que fosse da minha conta! E não deve ser da sua! Não é da nossa conta quando tudo está morrendo? Só precisamos chegar até o pico! Sério? Então por que explorar todas essas ilhas? Os recursos vão melhorar nossos equipamentos! Só desviamos do caminho como preparação para a jornada adiante! Eu aceito se a gente continuar explorando! E ajudando os outros! O que aconteceu aqui? Naufragio! Isso eu sei! Mas por que naufragou? Não! Ele está aberto! Agrair da bola! TEMINTO! Boa! TEMINTO! 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 Bom, valeu a tentativa Tô junto com você Lista Desculpa, não dá 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 Desculpa, não dá